Olá, pessoal! Sejam muito, mas muito bem-vindos de volta a mais um vídeo informativo aqui do canal Fabiana Cardoso. E a semana mal começou, pessoal, e a gente já recebeu aqui muitas novidades, muita informação aqui direto do governo federal. Eu vou estar transmitindo aqui para todos vocês que são beneficiários do Auxílio Brasil. É muita notícia que eu vou passar, por isso que eu peço a atenção de vocês até o finalzinho do vídeo para não perder nenhum detalhe, porque é muita informação que eu vou passar aqui, que foi divulgada diretamente pelo governo federal. Eu vou transmitir essas informações aqui para todos vocês a partir de agora, tá? Informações, tá? Prestem muita atenção nos assuntos que eu vou abordar nesse vídeo aqui a partir de agora aqui para todos vocês. Vamos levar informação a respeito da sanção do presidente Bolsonaro para a liberação do empréstimo consignado. Muita atenção, notícia muito importante a respeito desse assunto. Outra questão também que nós vamos trazer aqui, uma informação divulgada pela Folha de São Paulo, que é um dos principais veículos de imprensa do nosso país, um dos principais jornais, um dos principais jornais mais renomados aí do nosso país. A Folha de São Paulo divulgou informações a respeito do pagamento do Auxílio Brasil de R$600,00 ficar de forma permanente, tá? Muita atenção porque é notícia importante a respeito desse assunto. Outro detalhe muito importante, muitas pessoas estão me perguntando, Fabiana, como é que vai ficar essa situação, tá? Com relação ao pagamento das pessoas que recebem mais do que R$400,00 do Auxílio Brasil. As pessoas que recebem mais de R$400,00 também vão receber este novo auxílio de R$200,00 que vai começar a ser pago a partir do mês de agosto. Como é que vai ficar essa situação? Então, eu vou trazer aqui, gente, tá? Uma informação trazida pelo filho do presidente Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, a respeito, tá? Deste pagamento dos R$200,00 para as famílias, tá? Que recebem mais de R$400,00 do Auxílio Brasil. Notícia divulgada aqui diretamente pelo Flávio Bolsonaro a respeito deste assunto. Eu vou explicar nos mínimos detalhes. E uma segunda informação que o Flávio Bolsonaro também traz a respeito, tá, gente, tá? De pagamento em dobro para a mãe-chefe de família. Gente, pagamento em dobro para a mãe-chefe de família trazida aqui pelo Flávio Bolsonaro. Prestem muita atenção, gente. É muita informação importante que eu vou passar a partir de agora, neste vídeo aqui. Notícias divulgadas aqui nesta segunda-feira que eu vou estar trazendo aqui em primeira mão para todos vocês. Mas para não perder nenhum detalhe, você precisa ficar até o finalzinho do vídeo. Quem não assiste até o final do vídeo, pega as informações pela metade. Então, eu vou trazer tudo. Eu vou explicar, gente, nos mínimos detalhes, tá? De uma forma bem simples para que vocês possam entender tudo que o governo federal está preparando para vocês aí que são beneficiários do Auxílio Brasil. Eu vou falar sobre todos esses assuntos a partir de agora. Nesse vídeo aqui dessa segunda-feira para todos vocês. Claro, antes eu quero desejar uma segunda-feira abençoadíssima para todos vocês que estão me assistindo. Que esta semana que está só se iniciando, seja uma semana repleta de muitas e muitas bênçãos, né? Que tudo que vocês querem se concretizem aqui durante essa semana. E uma das coisas que eu sei que vocês querem muito é a sanção do presidente Bolsonaro. E tem informação importante a respeito desse assunto que eu vou trazer aqui nesse vídeo aqui também. Claro, gente, não esqueçam de se inscrever aqui nesse canal, tá? Vem muita novidade. Vem muita coisa boa nos próximos dias. Então, não perde tempo. Já se inscreva aqui nesse canal imediatamente para ficar por dentro de tudo. Aqui no canal Fabiana Cardoso, vocês têm acesso a todas as informações de benefícios sociais que vocês têm direito de receber. Todas as novidades é aqui que vocês ficam sabendo das informações em primeira mão. Então, ó, logo aqui embaixo não tem a palavrinha chamada de inscrever-se? Clica em cima, gente. Clicou, você já está inscrito gratuitamente aqui nesse canal. Ativa o sininho das notificações para continuar acompanhando todas as novidades. Deixa o like, deixa o joinha, gente. Você deixou o like no vídeo? Deixa o like, gente. Dá uma força tremenda aqui para o nosso canal. Outro detalhe também, compartilhe. Você que está mexendo através do Facebook, eu sei que tem muitas pessoas que me acompanham através do Facebook. É muita notícia importante que eu vou trazer nesse vídeo. Então, compartilhe o máximo que vocês puderem para que a gente possa levar essas informações para os outros beneficiários aí do Auxílio Brasil. Conto com a ajuda de vocês que estão me assistindo no Facebook. Senta o dedinho no compartilhar. Compartilhe o máximo que vocês puderem. E, claro, não esqueça que eu estou lá no Instagram. Procurem por mim, Fabiana Cardoso Contadora. E segue lá a minha página que eu estou lá guardando todos vocês que são aí beneficiários do Auxílio Brasil. Vamos lá, gente. Iniciando aqui as informações. É muita coisa. Prestem muita atenção para vocês não perderem nenhum detalhe. Então, hoje, para quem tem o início final 01, início do pagamento aí para essas famílias. Amanhã, dia 19, quem tem o início final 02, grana já vai estar liberada aí na conta de todos vocês, tá? Outro detalhe muito importante que eu vou trazer aqui, início das informações. Sanção do presidente Bolsonaro, né, gente? É o assunto mais esperado do momento pelos beneficiários do Auxílio Brasil. Sanção do presidente Bolsonaro para liberar aí de uma vez por todas, né? Para que o Ministério da Cidadania esteja livre para liberar essa regulamentação tão aguardada aí pelo Ministério da Cidadania. Gente, há uma grande expectativa de que o presidente Bolsonaro vá sancionar esta medida provisória ainda esta semana. Porque está vencendo o prazo que ele tem para sancionar essa medida provisória. Vocês sabem que a partir da data, né, da votação dentro do Congresso Nacional, ele tem um prazo, tá? Para sancionar essa medida provisória. Então, a grande expectativa é de que esta sanção aconteça o mais rápido possível. Então, outro detalhe muito importante para vocês que estão me assistindo também, gente, tá? Saiam na frente. Todas as dúvidas de vocês com relação, né, ao empréstimo consignado, vocês podem tirar na Resolve e Faça Soluções em Crédito, que é uma grande parceira aqui. É a única financeira que eu indico aqui nesse canal Fabiana Cardoso. Porque lá eu sei que vocês vão ter acesso a uma linha de crédito super especial, tá, gente? Linha de crédito super especial para as famílias que são beneficiárias do BPC Loas, para aposentados, pensionistas, servidores públicos. E agora, tá, a gente está fazendo já a digitalização para os beneficiários aí do Auxílio Brasil que querem pegar no empréstimo consignado. E lá na Resolve e Faça, gente, vocês vão ter ali um atendimento humanizado. É uma pessoa, é uma grande equipe totalmente preparada em crédito para tirar todas as dúvidas de vocês. É uma grande equipe que está lá do outro lado para atender todos vocês que estão me assistindo aqui nesse momento. Outro detalhe muito importante, Fabiana, como que eu faço para entrar em contato, né, com a Resolve e Faça, que é essa financeira que você está indicando, que é uma financeira, gente, que está há mais de 10 anos aí no mercado. Então é muito importante vocês levarem isso em consideração, tá? É muito importante, é uma financeira de credibilidade, de responsabilidade, com uma equipe totalmente preparada para atender todos vocês. Muita gente está entrando em contato comigo lá no meu direct, no Instagram, perguntando, Fabiana, eu entrei em contato com a Resolve e Faça, mas eles não retornaram aqui, né, o contato. Muita coisa que está acontecendo, gente, tá? Muitos beneficiários estão entrando em contato lá, estão preenchendo tudo bonitinho lá, a formular, entrando em contato, mas na hora que vai preencher o número do celular, o número do telefone, esquecem de colocar o DDD e isso impossibilita que eles entrem em contato de volta com vocês aí para passar para vocês as melhores linhas de crédito, né, e está aí fazendo a digitalização do seu pré-cadastro para vocês já saem na frente, né, já saem na frente quando, né, o empréstimo for liberado aí pelo Ministério da Cidadania. Como que vocês fazem para entrar em contato com a Resolve e Fácil Soluções em Crédito? É só você olhar aqui embaixo, tá, gente, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para vocês, um link de acesso direto a essa financeira Resolve e Fácil e, claro, também o número do telefone, caso vocês queiram entrar em contato via telefone também, vai estar aqui embaixo na tela aqui, na descrição do vídeo aqui para todos vocês, tá? Agora aqui, gente, segunda informação aqui do vídeo, prestem muita atenção porque foi uma informação divulgada aqui pela Folha de São Paulo, olha só, gente, tá, muito importante essa informação, isso aqui ainda vai render muita coisa porque está ganhando grande força nas mídias sociais, os grandes portais de notícias já estão divulgando aqui essa questão que vai ajudar muito, quanto mais se falar no assunto, quanto mais divulgação, mais benéfico é para nós aí do Auxílio Brasil. Olha só o que foi divulgado aqui, tá, gente, hoje, tá, nesta segunda-feira pela Folha de São Paulo, ó, famílias pedem aumento, tá, permanente para o Auxílio Brasil. Para beneficiários, PEC é eleitoreira, tá, e 600 serão insuficientes devido à inflação alta. Tá, então, 600 reais até o mês de dezembro não vai resolver a situação. E agora a nossa luta, gente, tá, é para que o Auxílio 600 seja pago de forma permanente. Isso aqui é muito bom porque quanto mais os jornais, ainda mais Folha de São Paulo, que é um dos jornais mais renomados do país, né, trazendo aqui essa informação, isso é muito importante para que a gente ganhe força para lutar aí pelo Auxílio 600, que seja pago de forma permanente e não somente até o mês de dezembro, tá. Agora aqui, gente, uma segunda informação que eu vou trazer para vocês, tá, com relação a essas famílias que ganham mais de 400 reais do Auxílio Brasil. Eu estou recebendo muitas perguntas, principalmente lá no meu direct no Instagram, muita gente, eu estou sempre respondendo vocês, gente, tá, todo mundo que está entrando em contato comigo lá, perguntando sobre a financeira, né, sobre a Resolve Fácil, eu estou sempre lá respondendo todos vocês no meu Instagram, por isso que é importante vocês me seguirem lá no Instagram, façam a pergunta de vocês porque eu estou lá sempre respondendo vocês. muita gente perguntando, Fabiana, e quem recebe mais de 400 reais, como é que vai ficar essa situação? Então tá aí, gente, vou colocar aí na tela para vocês acompanharem uma informação divulgada pelo Flávio Bolsonaro, que ele divulgou aqui há alguns dias nas redes sociais dele, então eu vou trazer aqui essa informação aqui, ó, para todos vocês, ó. Muita atenção aí na tela para todos vocês, ó. Flávio Bolsonaro, parabéns ao Congresso pela aprovação da PEC dos Benefícios, que prevê, entre outras coisas, o aumento do Auxílio Brasil, Brasil para 600, o programa é permanente, e uma iniciativa do governo Bolsonaro que paga três vezes mais que o Bolsa Família e paga o dobro para mãe solo. Isso aqui foi divulgado pelo Flávio Bolsonaro nas suas redes sociais, tá? Esse detalhe muito importante aqui, ó, paga o dobro para mães solo. Isso aqui provavelmente ele pegou carona na fala do presidente Bolsonaro, lá naquela coletiva, né, onde ele disse ali que, né, mãe solo recebeu o valor de 1.200 reais, agora o Flávio Bolsonaro também trouxe essa informação ali na sua rede social. Provavelmente ele deve estar falando das mães solo do Auxílio Brasil, que devido à composição familiar, quanto mais filhos ganha aí um valor maior do Auxílio Brasil. Outra informação também divulgada aqui pelo Flávio Bolsonaro, olha só aqui na rede social dele, ó, além do Auxílio Brasil para Estados reduzirem, além do Auxílio para Estados reduzirem impostos sobre o etanol, tá? A PEC, né, 1 de 2022, prevê Auxílio Brasil de mil reais a caminhoneiros, aumento do valor do Auxílio Gás para cerca de 120 reais por bimestre, aumento de 200 reais do Auxílio Brasil, benefício será de no mínimo 600 reais. Muita atenção nessa parte aqui, ó, gente, que é a mais importante para vocês que recebem mais de 400 reais do Auxílio Brasil. Benefício será de no mínimo 600 reais. Isso a gente pressupõe o quê? Que as famílias que recebem mais de 400 reais podem receber esses 200 reais também, porque isso aqui é no mínimo, então, ou seja, aquelas famílias que recebem 400, né, para menos, podem receber até 600 reais, mas, segundo o Flávio Bolsonaro, esses 600 reais vai ser o mínimo, então, qual que será o máximo, né, que vai ser pago aí? Então, segundo que o Flávio Bolsonaro, que dá para entender através dessa informação, é que aquelas famílias que recebem mais de 400 reais, por exemplo, tem famílias que recebem 450 reais, 500 reais, então, segundo o Flávio Bolsonaro, é possível que essas famílias recebam aí também os 200 reais que serão pagos aí através do mês de agosto, gente, tá? Muito importante aqui vocês terem acesso às informações para vocês ficarem por dentro de tudo que está acontecendo, tá? Auxílio 600 permanente, a nossa luta, gente, tá? Agora é para que o auxílio 600 reais seja pago de forma permanente, que não seja um auxílio realmente eleitoreiro, porque se for pago somente em 2022, a gente, né, pressupõe que seja um benefício eleitoreiro. Agora a nossa luta é para que seja permanente para sempre aí o valor de 600 reais, assim como o governo federal trouxe os 400 reais de forma permanente, agora a nossa luta, a nossa luta nunca para, né, gente? A gente gostaria que esse auxílio fosse no mínimo de 1.200 reais. As mães-chefe de família tá aí, né, gente? A gente tinha que receber o valor de 1.200 reais mesmo, porque realmente não é fácil você que é mãe-chefe de família cuidar de duas, três, quatro crianças. Muitas mães têm até cinco filhos, tá? Cuidando aí somente com o valor de 400 reais, 600 reais é muito pouco. Algumas mães pagam aluguel, mães que deveriam estar recebendo o auxílio gás e até hoje não foram incluídas, então é muita disparidade. São pessoas que têm aí uma, duas pessoas no grupo familiar do Auxílio Brasil que estão recebendo o auxílio gás, mas outras famílias que têm lá cinco, seis, sete pessoas não estão recebendo o auxílio gás. Então, tudo isso precisa ser corrigido e a gente vai continuar lutando aqui por todos vocês que são beneficiários do Auxílio Brasil. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. E aí E aí E aí